1997, novembro, ainda me lembro Era fim de ano, eu não tinha nada e você um novo emprego Foi quando tudo aconteceu A vida era difícil, mas juntos tudo estava bem Algumas brigas, claro, mas isso é tão normal Quando se quer alguém Como eu quis você Eu quis matar todos seus amigos Falsos e fingidos Que sorriam ao me ver Encontrava a companhia Num copo de bebida Cigarro ou outra droga qualquer Já que eu não tinha mais você Pegado meu caminho pra casa não foi algo tão simples Nos primeiros dias eu me perdia nos meus passos sem você Eu não sabia o que fazer De vez em quando a gente se encontrava nas escadas Eu tentava dizer algo e você sempre dava risada Tudo vai acabar bem Quase dez anos depois Eu consigo entender Eu consigo entender Que o dia De vez em quando a gente se encontrava nos meus passos sem você Ainda me lembro de tudo que eu quero esquecer Eu consigo que a gente se encontrava aqui Eu serves para amanhã E a gente se encontrava nos meus passos sem você Obrigado.